Vejo uma história qualquer, desgansei o do amor, será ligado outra vez, pode dizer que eu saí, mas deve insistir, pode dizer que eu morri, mas deve insistir e voltar ainda, pode dizer que eu morri, e agora? Entre eu e ela, tanto agravado, o nosso sonho passou, aquela história de amor, que morreu com essa dor, de novo! Esse amor por ela tá me machucando, não deixe ela saber que minha vida sofrer, e que eu estou chorando, não deixe ela saber que minha vida sofrer, e que eu estou chorando, Olá! Ou seja, eu me mostro, eu sei, mas deve ser chegada, pode dizer que eu morri, como estou abençoando, pode dizer que minha vida sofrer é perforado! Não quero falar com ela, entre eu e ela, a lua acabar O nosso sonho passou, era a história de amor, mudou o passar Não quero falar com ela, esse amor, por ela tá me ajudando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não deixe que minha vida é sofrer e que eu estou te amando E aí, essa abração, né? E aí, a vida do verde, ninguém sou o que eu Vou passar o celular de novo E aí, a voz? Sei não, queria ver Juliana Se você entender, eu vou Quer ver? Elas erram Deixa eu apertar, não dá pra dar pra mim Opa!